Pela paz para o povo de liberdade, pela política de liberdade, correram a intensa nossa esperança, os portugueses lutarão com confiança. Foi assim que Manuela Ferreira Leite foi recebida em Sandarém esta terça-feira, quando chegou ao largo do seminário. Com cerca de uma hora de atraso, em relação ao que estava previsto, a líder do Partido Social-Democrata esteve em Sandarém no contexto das próximas eleições legislativas e autárquicas. Lado a lado, com Pacheco Pereira, primeiro candidato do PSD às legislativas pelo Círculo de Sandarém, a ex-ministra das Finanças e da Educação passeou pelas ruas do Centro Histórico, acompanhada por uma caravana bastante animada, depois de ter começado o dia com um encontro com a Confederação dos Agricultores de Portugal no Centro Nacional de Exposições. Como era de esperar, ausentes estiveram Moita Flores, presidente da Câmara de Sandarém, recandidato nas próximas eleições com apoio do PSD, e o ainda deputado de Laranja pelo Distrito, Miguel Relvas. Recorde-se que nas legislativas de 2005, o PSD elegeu 3 dos 10 deputados pelo Distrito de Sandarém, contra 6 do PS, mas recuperou terreno face aos socialistas e foi o partido mais votado nas eleições europeias de 7 de junho deste ano.